Música Lá vem, lá vem Tá muito barulho Calma, calma, calma Vou contar, hein? Não tem problema Vou contar pra você Com três você vai, tá? Um, dois, três Saiu desse perfume de um motor Pode vir a ser o grande amor da sua vida Ache palavras pra viver E iludir E tenta me tomar os cometidas Não maltrate o coração E dedico O seu sorriso As suas fatidas Você vai me sentir O meu peito E no abastecimento Mandou bem, mandou bem Siga aqui na hora Deixou tudo e venha Vou queixar E está na hora Que a gente se encontrar E sermos um Mas não demora É pra chama não desencantar Se esvai no ar E só deixa a lembrança Salva de palma Salva de palma aí Eu tô cansado Eu sou do sol 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 Quando você se foi sorrir, sorrir, sorrir Agora que voltou a sorrir, sorrir, sorrir Vai terminar! Vai brigar, bate o futebol, chato! Vamos lá!